O cipó, é difícil um veneno estar matando esse bicho aqui? Cada matinho desse tem um herbicida diferente, mas acho que a inchada é melhor. Estar capinando é porque em custo-benefício vai sair muito mais barato. Então vai ter um intervalo de mais ou menos 200 dias, até a próxima aplicação de herbicidas. Eu teria que estar usando o óleo mineral, que é o espalhante, e aquele óleo é super caro. E a gente está capinando, é isso mesmo aí, um monte de capoeiraba. Os matos que a gente está tirando, foi os matos que não morreu com os herbicidas. A grande maioria dos matos morreu com esse capim aqui, está sequinho, assim como outros também de folha redonda. A vantagem da inchada é que você capina todos os matos, não fica um para trás. Se fosse um veneno, eu teria que estar utilizando o selete para estar matando o rabo de burro, o zartã para estar matando a capoeiraba e a buva. O que mata a buva? Randap dá uma sapecadinha, mas não mata. Zartã e nem pensar. Parece que está jogando adubo quando joga zartã em cima da buva. Talvez o Finale, mas aí com o Finale, Randap e zartã já são três. Três herbicidas para poder estar aplicando, sendo que a inchada vai fazer o mesmo serviço. A custo-benefício vai sair muito mais barato. Tudo bem, estou falando isso pelo ponto de vista do meeiro. Você que é meeiro, tem família, filhos, irmãos, que trabalha todo mundo junto, vale a pena estar passando a inchada sim. Como que fica bem capinado, olha. Está vendo? Sem problema nenhum, cara. De vez em quando passar uma inchada. Um dos motivos que a gente está capinando é porque em custo-benefício vai sair muito mais barato. Outro motivo é o seguinte. Os matos que não morreram com os herbicidas, zartã e também com Randap, que foi aplicado aqui. Tem uns 40 dias mais ou menos que a gente aplicou esses venenos aqui e alguns matos não morreram. A grande maioria morreu, mas outros não. Então, se a gente aplicasse novamente o herbicida, estaria jogando mais veneno no solo do que nas folhas dos matos. Porque aqui está pingado, está vendo? O que mais predomina aqui dos matos é o rabo de burro. O rabo de burro, para quem não conhece, é esse matinho aqui com pendão. Semente pura esse negócio aqui. E rapidinho ela amadurece. O vento passa aqui, soprando isso aqui. E elas vão caindo no chão e já vai germinando. É tudo muito rápido. Para nós aqui estar aplicando veneno, como eu já tinha falado, se a gente estivesse aplicando, estaria jogando muito mais veneno fora, no solo, do que no mato. Mas se fosse para poder estar aplicando algum herbicida aqui, como esse mato é o que mais predomina, a gente tinha que estar usando o selete. Na última aplicação, a gente não usou ele. Certamente, se a gente tivesse usado, esse mato aqui não estaria aqui. Estariam os outros de folha redonda, menos ele. Mas o selete, naquela época, há 40 dias atrás, não tinha no mercado. Faltou. A gente usou o handap e o zartan. Ele mata bem alguns matos aí de folha redonda, mas não são todos. Alguns. E o handap também já mata alguns matos de folha redonda. E outros de folha comprida. Tem carreira aqui que você gasta 5 minutos. Antigamente, não. Antigamente, você usava um handap da vida, que era top de linha. Matava tudo, cara. Matava tudo, né? E era muito bom. Hoje, não. Hoje, cada matinho desse tem um herbicida diferente. Uns vão ser barato. Outros vão ser muito caros. Alguns que é caro aí, vai estar utilizando em grandes quantidades por bomba. Outros, em pequenas quantidades, né? E se a gente for analisar, entre passar a enxada e bater veneno, numa lavoura onde tem pouco mato, mato pingado, vale a pena estar passando a enxada mesmo. É muito mais melhor. Vai sair muito mais barato do que a pessoa ir lá comprar o veneno. Isso é prejuízo, cara. Se você for pôr na ponta do lápis, no final sai caro. Talvez você não concorde comigo, né? Do meu ponto de vista. E a gente gosta de estar sempre calculando as coisas para poder fazer um gasto menor possível. Estar sempre dentro ali do equilíbrio, dos gastos, para poder, quando chegar no final, não ter aquele gasto maior do que passou o ano todo ele planejando, né? Que é gastar X, por exemplo. Aqui, para esse mato aqui, eu não sei o nome dele, tem que ter o handap para poder estar matando ele. Tem bastante desse mato aqui na lavoura. O cipó, é difícil um veneno estar matando esse bicho aqui, ó. A única coisa que mata é a enxada, né? Ou vir catar na mão, porque o cara com uma bomba de 20 litros nas costas, pesado, ele não vai se abaixar para poder puxar esse mato aqui, né? Então, para a enxada, já ajuda, e muito. Aqui, ó. O Zartan não consegue matar esse mato. É um mato de folha redonda, eu não sei o nome dele. Precisaria do handap, né? Para poder estar acabando com ele. Então, esses mato que eu mostrei para vocês, para poder estar matando todos eles aqui na roça, eu tenho que estar usando pelo menos três herbicidas. O handap, o selete e também o Zartan. Dependendo até o finale, né? Tem que estar usando o finale. O finale é um dessecante. E para poder ter um resultado melhor com esse dessecante finale, eu teria que estar usando o óleo mineral, que é o espalhante. E aquele óleo é super caro. Vamos colocar aí quatro produtos, mais o espalhante, cinco produtos. E uma lavoura de café, onde tem poucos mato. Já venho falando isso para vocês desde o início do vídeo. Tem pouco mato aqui. É uma ou outra carreira que vai estar assim, ó. Suja. Mas a grande maioria vai estar assim, limpa. Talvez você não concorde do que eu estou falando aqui, mas acho que a enxada é melhor. Desde que tem pouco mato na lavoura. E o outro ponto é o seguinte. A gente aplicou veneno aqui, já tem mais ou menos 40 dias. E até a próxima bateção de veneno que a gente for fazer aqui na lavoura, vai dar mais ou menos 200 dias. Ou seja, vai ser 200 dias de recuperação do solo. Sem estar utilizando agrotóxico nenhum. Até mesmo nas raminhas do pé de café, que sempre pega, né? Então vai ter um intervalo de mais ou menos 200 dias. Até a próxima aplicação de herbicidas. O que você acha? Você acha que vale a pena estar capinando em uma lavoura onde tem poucos mato? Ou comprar dois, três herbicidas para poder estar matando os mato que ficou, né? Que não morreu da última aplicação de hand-up. Deixa a sua opinião aí no vídeo. Se inscreve aqui também. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo.